Olá, hoje estamos cabeça de velho aqui na cidade de Shumui, aliás é um local histórico, então vamos conhecer um pouco mais daquilo que é o historial deste monumento, que quem vem aqui na cidade de Shumui é obrigatório, diga-se, visitar esse monumento, a cabeça de velho, e antes mesmo de tentar escalar a montanha, o papá Mário Machingo vai fazer uma oração, porque já é tradição fazer essa oração, porque tem vários mitos a nível da cabeça de velho, papá, vamos orar. Pois é, depois dessa oração, vamos tentar escalar a cabeça de velho, e depois vamos conversar com o papá para melhor perceber do historial, e quem sabe encontrarmos alguém que esteja lá, também tentarmos conversar com ele. Vamos acompanhar. Tradições aqui hoje em dia parece alguma coisa muito boa. Sim, sim. Antigamente aqui havia várias tradições. Primeiro, ninguém sabia aqui de qualquer maneira. Lá havia macacos, cabritos, que vivem aí, agora. Quando querem subir primeiro, é preciso que peçam, oração, para quem reza. Mesmo aí no fundo, na montanha, havia uma lagoa que descia, que não secava antes, neste caso. A lagoa ainda existe? Ah, ainda existe, aí tem, ficou um pouco, a água ainda tem aí. Mas, esses dias já secam, antigamente não secavam, porque descia diretamente de lá, vinha assim, chamava-se de um sojo, uma doura, isso é lágrima, das madouras. Então, toda a gente ia nos lavar lá. Estendiam aí, mas agora, com essa mudança de climática, as coisas já mudam. Já não existe aquela água aí, sempre que pôde, descia para baixo. Mas, papai, uma outra coisa aqui mudou. O que, na outra, papai, o que aconteceu? Naquela altura, ninguém passava. Aqui onde estamos? Sim, aqui não pode passar por aí. Ninguém, na verdade, ninguém passava. E, na verdade, se você quer fazer a desobediência, automaticamente, há de ver qualquer coisa aí. Ou vem, e há uma cobra grande, então sempre era assim. Mas, agora, como tudo já se mudou, então não vamos dizer que os nossos filhos são culpados. Bem, culpado é a globalização, porque as coisas já se mudaram. Mas, mesmo assim, mesmo mudando, como não? Nós ainda mantemos. Dizia que confissões religiosas também fazem suas orações aqui. Sim, sim, bem feitas as suas orações. Outros vêm aqui, passam, depois, primeiro fazem oração àquilo que nós fizemos. Daí, então, sobe, vai aí na montanha. Então, pode dormir aí. No dia seguinte, então, desce. Aquele que tem preocupação dele, cada coisa mais vem em grupo. Não é individual. Não é individual, não. Só em grupo, vão fazer o seu trabalho. Mesmo nos tempos passados, quando havia esse tipo de problemas, mas os religiosos subiam. Antes, para subir, primeiro é preciso pedir a Deus. Então, vai aí, vai fazer o seu trabalho. Depois daí, então, desce. Vem fazer a sua coisa. Agora, neste momento, aí, cada qual, por exemplo, esse tipo de outras igrejas, aí, não tem cabeça, só vive, leisão aí mesmo. Então, cada qual tem a sua igreja. Então, vem aí, faz o seu trabalho. Depois, regressa, tardinha, vai para as suas casas. O historial deste local, Cabeça do Pente. O historial da montanha Cabeça de Veio, na altura, a montanha Cabeça de Veio era uma montanha muito sagrada, toda ela, em que algumas religiões, quando viessem para aqui, pedirem algo, dava certo. Só por pisar lá no topo, você confessar, subir, tuas coisas se mudavam. Então, agora, está sendo um pouco fraca, porque algumas pessoas sobem para passear, alguma pessoa sobem para namorar, mas sempre aquela força, esta montanha nunca perdeu. Acontecia algo anormal, a pessoa saía ferida, qualquer coisa dele acontecia. Se soubesse a montanha, só para diversão, sem caso de poder orar. Então, problemas, ele poderia subir, mas desceria com problemas. Porque há um acidente, poderia acontecer com ele, fermentos. E ele só poderia descer sem saber onde ele está. Bom, esta é uma responsabilidade de nós, como pais. A realidade, nós temos de dizer aos nossos filhos, que aí, na montanha, aí, não é para eles fazerem brincadeiras. Somente, só, aí tem que ir com o objetivo. Sei que, às vezes, eles têm feito, nas festas deles, de 1 de junho, aí criam-se um grupinho, vão aí fazer trabalho de brincadeira, mas, é preciso ir com respeito. Aí, não se pode fazer nada. Automaticamente, se vocês irem com o objetivo deles festejarem, aproveitam, vão lá, fazem aquele vosso trabalho e voltem. Porque, quando vocês querem criar contradições com aquilo que é a natureza da montanha, automaticamente, é por isso que, em vez de eles, caiu uma criança aí. Dá azar. Dá azar, sim. Ah, caiu um feriu. Através daqui. Vão lá, em vez de eles, fazer aquilo que eles queriam fazer. Então, vão com o objetivo deles, fazer outra coisa. Falamos do historial da cabeça de velho. Aliás, eu falo aqui, papai, que é preciso que escala a montanha, fique aqui com respeito. E vir aqui com um certo objetivo. Não servir desse local, no momento de lazer, daqueles jovens que a intenção não é benéfica. Aliás, esse é um local histórico, não é? Daqui da cidade do Chimoio, onde nós fizemos esta edição do Mais Vida. Agradecemos a si, caro amigo telespectador, que esteve na nossa companhia. E nós nos despedimos com promessa de cá voltar daqui a sete dias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho